Música Definido pela Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, servidores dos gabinetes dos deputados estaduais recebem treinamento sobre o orçamento impositivo. A formação é para que os funcionários compreendam como inserir projetos no sistema de orçamento estadual. A capacitação foi realizada na manhã desta segunda-feira no plenário da Assembleia Legislativa e terá uma segunda rodada, na próxima quinta-feira, dia 28. Na oportunidade, os servidores terão dúvidas esclarecidas e, de forma didática, técnicos apresentam o passo a passo do funcionamento do sistema. As emendas impositivas são prerrogativas legais em que os deputados podem destinar recursos a projetos de municípios. A previsão é de mais de R$ 8 milhões para este ano. Conforme o relatório preliminar aprovado pela Comissão de Finanças, os deputados podem apresentar até 100 propostas e, diante desse volume, é que está a importância dos servidores do Parlamento Estadual estarem mais aptos a utilizarem a plataforma de inserção das emendas impositivas.